Olá pessoal, voltamos. Eu sou Nelson Guerra do canal Quintal Verde TV e vamos, como diz Jack, o cultivador de suculentas, vamos por parte. Vamos fazer parte 1 daquela vermelha estrela. O que nós vamos fazer aqui? Eu vi nela algum resíduo de manta, mas muito pouca. Nós vamos elevar o caldex dela, deixar dessa altura aqui. Essa raiz aqui vai permanecer. Vamos fazer podas de algumas aqui, essas de baixo aqui, vai sair, essa vai sair, essa vai sair, essa vai sair, nós vamos levar o caldex dela aqui, ó. E vamos fazer uma poda apical. Não vamos fazer uma poda aqui de haste, porque eu preciso dessa genética aqui para fazer enxerto. Então vamos fazer uma poda apical. Vamos começar pela poda apical. Ok, tiramos ela. Vamos deixar isso daqui para que nós usamos sua genética. Vamos começar com poda de raízes. Mas comprei duas faquinhas e não dão corte, rapaz. A molei na pedra, a molei na pedra, a molei no que quiser lugar e ela não dá corte, não dá corte. Deve ser daquele país lá, com menos essas coisas ali. Nada com o bom e velho estilete. Nada com o bom e velho estilete. Pensei que não estava gravando. É muito silêncio, o cara parou de falar. Pensei que não estava gravando. Falando com o íris lá. Tem um ali que eu vi que está com... Aquilo que eu falei que a manta crítica não deixa a raiz expandir, ela chegou a estrangular. Que a raiz foi que a gente não queria crescer e não conseguia, não conseguia se desenvolver. E ela foi indo até que ela estrangulou a raiz. Vai fazer o que, né? Vamos fazer a poda dela. Como ela foi feita em intervenção de polo de raiz, ela vai se concentrar em emissão de raízes. Então, eu vou colocá-la numa cuia 21, porque ela vai emitir... Isso é que eu estou prevendo, né? Aí tem... Manta crítica aqui ainda... Preso. Não permitiu que formasse um cáudix maior. Mas vamos superar. O importante é que vocês estejam vendo esses erros, que são... Realizados... Realizados... E não os cometas, né? O Tércio falou pra mim que vai fazer a gravação da... Vamos começar a exportar já. Vai fazer a gravação e vai postar no canal dele. Vai ficar assim, ó. Nós vamos... Passar a canela aqui. Replantá-la. Eu não vou nem fazer curativo aqui. Não vou molhar aqui. Vamos replantá-la na cuia 21. E dar um banho de... Água com sabão de coco. Depois de uma hora... Banho de água natural. E... Segue. Eu optei aqui pela cuia 21. Porque... Eu acredito que ela vai... O substrato novo. Ela vai vir... Remilhorada. E vai... Partir pra... Pra... Emissão de raiz, né? Desenvolver o sistema radical novamente. E... 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 Canela. Fizemos... Algumas... Podas, né? Passar uma canela aqui na... Na pical também. Vox... E... Tire... Amor? Tá... E... Os... Tirem... Pessoal, essas quatro aqui são uma das últimas rosa do deserto, ok? Antes de eu falar para vocês, de me falar para vocês que era as últimas, eu fui dar uma olhada lá, volta e meia, você aparece com uma... Aí você fala assim, de onde você veio? Você estava aqui já? Quando o seu substrato é drenante, ó, ele vai rápido, embora ele esteja desidratado, né? Ele está seco, mas ela desce muito rápido. Então, vamos lá. 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 Eu vou fazer somente essa daqui hoje e amanhã, porque essa daqui ó, eu preciso colocar algum isopor aqui, essa daqui também preciso colocar isopor, e essa daqui mais ainda, então nós vamos fazer amanhã, se tem versão, registrar as mesmas, talvez registrar que elas não tinham registro, porque estava só no rascunho. O que está ao nosso alcance, ao nosso conhecimento, está realizado, ok? Sabão de coco com água. Agora dá por uma hora, jogar uma água normal aqui, uma água natural. Aliás, eu uso água de chuva, para armazenar ela naquele contêiner tampado, né? Porque já tem pernão, se criar ainda mais ainda aí... Ok pessoal, eu vou deixar aqui na tela, não vale a pena ver de novo o vídeo da poda foliar. Aquela que nós fizemos aqui, foi uma poda apical. Você interrompeu a formação de flores ali, deixa ela se recuperar e ela volta brotando tudo. E vou deixar aqui no cards, vou deixar aqui no cards o vídeo da formação daquela de um ano lá, da aranha. Ok? Uns experimentos, não é experimento. Para nós é a primeira vez, mas para alguns, algumas coisas eu já havia feito, né? Mas esse da aranha, da anaconda, esse daí já... Agora aquelas correções, aquelas manchas de apodrecimento, você cortar, ver que está bom, você... Você tem que fazer, ter coragem e fazer sempre que for preciso. Ok pessoal? Então esse foi mais um vídeo, se você gosta... Ah, esse dia atrás uma pessoa falou, comentou que o YouTube estava... Não estava notificando ele, não estava... Que ele... Acho que não estava inscrito. Eu falei, não Lu, aqui você está inscrito, você está inscrito. E não tem... O YouTube não teria intenção de desescrever você. Para o YouTube, você é um seguidor dele. Você está usando só o meu canal. Mas você é um usuário do YouTube. Então ele vai abrir mão de você? É... Aí eu falei para ele, não, você está inscrito. É... Faltando notificação. Não sei se... Se der like... Seja notificado mais rápido, sei lá. Não entendo. As políticas têm que... A política do YouTube é um... Ó... Dá uma lista telefônica. Você lembra da lista telefônica? Aquela lista telefônica? Dessa grossura assim. A de São Paulo é assim, ó. E do YouTube é um... O regulamento lá é... É... Vou ler aqui lá nada. Não consigo nem mandar vídeo pro... Pro Instagram, rapaz. Não leio nem bulo de remédio. Só vejo o vídeo do YouTube. Como é que faz o procedimento de rosa do deserto? Como é de suculenta? E aí eu estudo. Todo dia eu pego ali... Uma hora... De uma, duas horas... Eu... Fico ali revendo algumas coisas. Hoje eu vou rever novamente... Aquele da Anaconda. Faltou dois canais pra mim ver. Que eu sigo meio... Desconfiado. Né? Tô escrito neles também. Mas fico meio de segunda. Porque eu vejo algumas coisas lá. Nem aquele lá que eu te falei lá. Que... Que o cara... Pegou... Um vasinho lá. Ó. Deve ser dando um alô pro quintal verde. Ele pegou um vasinho. Quando ele pegou um vasinho assim... Eu já... Que eu... Observo... O que é interessante. Eu não fico olhando a... A corzinha da flor, né? Olha ali. Eu vou... O caldo é esse aqui. Aí quando ele pegou assim... Eu falei... Parecendo uma lama. Quando ele tirou assim ó... Cheio de coxonilha. Meu... Coxonilha... Coxonilha... Você quer trair coxonilha... É... Deixar... Excesso de água. Mas não é assim. É... Se você agou hoje... Amanhã choveu... Não vai criar coxonilha. Coxonilha é o seguinte. É você aguar hoje... Depois da manhã... E depois... E mantendo aquele substrato molhado, úmido. Aí vai criar coxonilha. E se você observar... Formiga... A coxonilha... Ela... Pega... Seiva da rosa deserto... Da suculenta... Ela pega a seiva... E ela... Ejeta... Ela defeca... Um... Alguma coisa açucarada. Um líquido açucarado. E as formigas... Por isso que as formigas ficam mantendo as coxonilhas lá. Porque elas ficam se alimentando daquele açúcar. Então se você notar alguma formiguinha aqui... Hoje eu vou pesquisar o negócio da aranha. Tem muita aranha pequenininha aqui. Fica só na rua deserto. Vou começar a vender aranha. Vou começar a vender aranha. Então pessoal... Criarinha... Escorpião... Cobra... É... Vou começar a vender essas aranhas também. Tá ok pessoal? Então... Então... Observação... Hoje eu vou ver já... Já tem umas coisas já programadas para ver lá. É... Aranha... O... Caldex da aranha... Da anaconda... Vou dar uma outra revisada... Vou ver esse pessoal aí. É... Tem alguns que eu vejo... Esse... Esse que eu falei que... Esse mistério estava cheio de coxonilha... Ele é um cara muito audacioso. Só que... Ele deve ter muita quantidade... E ele não consegue... Acompanhar. É isso que eu falei do negócio... Do nosso limite. Então... O nosso limite... Enquanto eu tenho controle... Tô indo. Agora eu vou... Que agora... Poda... É... Estaquia de rodas desertas... Vai ser só daqui... Seis meses. Então... Tem tempo para pensar... Mas... Eu tenho que... Programar semana que vem... Para começar... A vender... Algumas... Matrizes minha aqui... De um ano... Já... Porque eu não gosto de ficar com... Suculenta... Mais de um ano... Já formou a cabeça... Já está bonita... Acha cliente... Ok? Então... Falei... Vale a pena ver de novo... Falei do... Do... Card... Card 218... E aqui... 189... Esse foi mais um vídeo... Deu 20 minutos... Olha... Youtube... O Instagram... Eu já não aguento... Eu sou Nelson Guerra... Do canal Quintal Verde... TV... Vamos levando assim... Na tranquilidade... TV... É aqui... Ó... Aqui é TV... Ok? Só não passa jogo... E não tem notícias... Ruins... Mas... É TV... Forte abraço... Até amanhã... Vamos fazendo aquelas três lá... E depois... Ó... Dá uma olhada ali ó... Cinco... E agora tem mais um lá no carro... Seis... Pra desocupar esse berçário que tu fiz aqui ó... Vamos fazer a revisão dessas folhinhas aqui... Mostrar pra vocês como é que tá indo... Quantos dias deu... E... Tudo pra lá... Tudo pra lá... Vamos limpar aqui... Precisamos de espaço... Ok? Forte abraço... Fique com Deus...